É isso chefe, falo tá falado, não vai chegar assim então Chefe, tá aí, é o bala, a nada ela está pra chegar Cheirando o ato, o ato, o meu fã não tô virgulado Invejoso, babando ovo, claro, um parado ao meu lado O que? Deixando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calma, sai de frente, não é de beleza Mas a vida é louca no mundão, na solta de passar Lembro dos quebrados que passei pra viver nessa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade, não é de beleza Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Vou lá com este bordado, carro novo nós é tarde O curso tá lotado, só as gata na minha chata Vem pro camarim curtir sua noite de graça Fim no pescoço, dedo novo e na jogada Os me param na pistão, dessa blogueirinha Arrumando o palco, tudo iluminado, todo dia Comentário rolando, que estou incomodando Eu entrei na cena, assim, revelação do ano Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Cheirando what you want you no meu pé, não tô virgulado Em vez de uns do batom do ovo, pra vir parar do meu lado O quê? Meixando na risca, os feeds acreditam, cadê? Mais um passo, calmo, cê tem que não é virgulado Então faz a ligação, arrasta essas minas todinhas E o trem bala, chegou, cê tá com a tropa do wing Embara os perfumes na...